O que é que está acontecendo aqui agora com o Bitcoin? Por que a gente teve esse pump? Será que a gente vai fazer um pivô de alta ou será que isso é uma armadilha do mercado? Sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo e mostrar o que eu estou fazendo nesse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ative as notificações e participe também do grupo do Telegram, galera. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, o Bitcoin teve esse pump, inclusive eu cometi um erro, quero comentar para vocês aqui nesse vídeo, qual foi o erro do André que eu cometi ontem? O erro de não realizar uma parcial, galera. Então como eu estava bearish com o mercado, com o processamento do Banco Central, enfim, eu acabei não realizando aqui a parcial nessa região que deveria ser realizado. Então assim, minha dica para vocês sempre, galera, é claro que eu estou falando aqui agora para vocês, fiz aquela velha ditada, casa de ferreiro, espeto de pau. Você deve sempre, como bom trader, realizar uma parcial para você não ser pego de calças curtas, que é o que aconteceu comigo hoje. Então eu ainda estou no meu trade short, aliás, eu escalei o meu short aqui até a região dos 21.300, fiz boas entradas aqui em short. Então está incrível aqui agora, estou bem mais assim, obviamente com risco muito maior, mas com o PNL aqui agora está bem, bem, bem legal, porque eu realmente pego ordens aqui mais pesadas. E tinha aqui uma ordem na região próxima dos 21.500 que não pegou, né galera? Mas, enfim, porque eu acredito que isso aqui é potencialmente aqui a grande chance de ser uma armadilha para o Bitcoin, tá pessoal? Primeira coisa que a gente teve aqui um rompimento com volume muito forte, um topo aqui, o volume. Também a gente teve aqui bastante, se a gente puxar o TRDR, teve bastante liquidações aqui também, compras a mercado, tá? Esse é um outro ponto importante. O que está aqui um pouco me deixando com a pulga atrás da orelha é realmente essa questão aqui do open interest aqui, o long interest subindo muito forte com o long interest caindo, tá? Esse aqui é um sinal bullish, sim, é importante prestar atenção a isso, tá? Mas, galera, eu não espero um pivô de alto Bitcoin, tá? Não estou esperando isso porque, honestamente, galera, o motivo que a gente teve esse pump aqui, ó, foi provavelmente se a questão desse indicador saiu aqui, da taxa de desemprego, que aumentou nos Estados Unidos, tá? Estou testando vocês se o fuselar está certo, se o fuselar tem que botar aqui do Brasil, né? Aqui, ó, que eu acabei mudando o navegador, perdeu as configurações. Então, às 9 da meia da manhã, a gente teve esse indicador aqui da taxa de desemprego nos Estados Unidos que deu uma aumentada aqui, tá? Então, esse é um fator que, possivelmente, deve ter colaborado para esse pump. Então, a gente teve aqui, ó, o SP500 dando um pumpzinho, né? Um pump aqui, numa região de Fibonacci interessante, se a gente puxar aqui o fundo, ó, desse fundo aqui até o topo, a SP500 segurando a região de 50%, né? E o Bitcoin fazendo a mesma coisa, o Bitcoin segurando aqui nessa região de 50%, então, daqui, se a gente puxar mais ou menos desse fundo aqui, se não me engano, tá? A gente pode ver, ó, 50% do Fibonacci segurando exatamente nessas mesmas regiões aqui, tá, galera? Então, mas, para mim, para o Bitcoin fazer esse pivô aqui, galera, romper essa região, tá? Teria que ver, realmente, a SP500 fazendo algo muito forte aqui, muito maluco, tá? E, para mim, eu acho que não é o caso. Se a gente puxar também aqui o DXY, mostrar para vocês aqui o DXY aqui. O DXY a gente teve esse dumpzão aqui, ó, esse aqui também foi um motivo forte aqui, a gente teve uma grande queda do DXY, não mais, não vai ver nada demais aqui também, tá, pessoal? Se a gente puxar o Fibonacci, a gente está segurando também zonas de Fibonacci até a região de meia ou oito. Então, está numa região, como sempre, de decisão aqui agora, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou aí com os shorts abertos, escalei os meus shorts aí, tá? E acho que tem grande chance de ser uma armadilha para o Bitcoin, tá? Motivo, então, por que a gente teve esse pump? Eu vou explicar para vocês aqui, tá, galera? Muita gente acaba shortando aqui o Bitcoin. Quando vê, acredita, quando as pessoas começam a acreditar que tem chance de perder essa região dos 20 mil dólares, né? Com todos os sinais negativos do mercado, o pessoal começa a botar, né? Entrar com shorts aqui, né? Mas o momento de shortar o Bitcoin é realmente em regiões mais acima, né, pessoal? Só que os traders, como falo sempre aqui no meu canal e sempre brincando no tragueira com vocês, os babuínos começam a shortar o Bitcoin no fundo, né? Isso gera liquidez acima. Eu mostrei para vocês, inclusive, aqui no Highblock, aqui da BitMEX, os pools de liquidação da BitMEX. Vou até mostrar os valores aqui para ficar um pouco mais fácil a gente poder ver. A gente formou aqui, ó, pool de liquidação aqui, ó, ontem, na verdade, até essa região aqui, ó, a região dos 21.278 dólares, que foi exatamente onde o Bitcoin foi buscar, ó. Ele foi buscar exatamente essas liquidações aqui, tá? Então, esse é um ponto importante. Você não deve entrar pesado em shorts nessa região, porque ele tem chances, sim, sempre de buscar regiões mais acima. Então, eu uso esses pools de liquidação aqui da BitMEX em conjunto aqui com os hitmaps de liquidação da Binance, ó. E se a gente olhar aqui, não 12 horas, mas 7 dias, está mais claro aqui, olha só. Ele foi lá em cima pegar essa liquidez aqui, ó, a quantidade de liquidez que tem aqui em cima, galera, nessa região. Foi lá pegar essa liquidez aqui, tá? Então, você deve sempre buscar shorts ou longs, né, ou realização desses shorts, enfim, alvos, em regiões que têm liquidez, porque geralmente é um momento que tem inflexão aí no mercado, tá? Então, eu escalei esses shorts aqui, tá? Fez boas entradas, inclusive falei no Telegram sobre isso, tá? Avisei no Telegram que eu estou escalando shorts, tá? Então, porque às vezes não dá tempo de postar aqui no YouTube, tá, galera? E realmente aqui agora eu estou correndo aqui, estou vendo vários trades, muita oportunidade acontece quando esse tipo de movimento acontece no mercado, tá? Então, vou estar analisando aqui várias altcoins nesse momento aqui também para ver o que eu vou fazer, tá? Mas são coisas que fica difícil de mostrar aqui no canal. Mas para mim isso aqui foi uma busca de liquidez forte para o Bitcoin. Com um pumpzinho da SP500, isso ajuda a dar o impulso necessário para poder buscar esses pontos de liquidação aí, tá? Que eu achava que não ia nem pegar mais, né? E acabou pegando. Então, uma boa entrada aqui para shorts, mas obviamente minha mão ficou mais pesada que agora o risco está maior, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui. Mas eu acredito que muito é grande chance disso aqui ser uma armadilha aí do Bitcoin, tá bom? Vamos dar um zoom aqui no de um mês aqui, que é legal de ver também no hitmap da Binance, para ver que ele pegou aqui essas regiões, ó. Então, formou liquidez acima. Vamos dar um zoom exatamente aqui, ó. Ele foi buscar boa parte dessa região aqui, próximo dos 21.300. Tem mais acima, mas mais pesado já pegou, tá, galera? Então, vamos ver se o Bitcoin aqui agora, se ele faz essa armadilha mesmo ou não, tá? Mas eu acredito que a grande chance, a chance maior, na minha opinião, é de fazer essa armadilha aí, tá bom? Não estou acreditando num pivô de alta para o Bitcoin, tá? Caso isso acontecesse, eu estiver errado, eu estarei estopando próximo da região de 21.800. Ele é um pouquinho acima, eu estarei estopando. E o Bitcoin poderia buscar esse alvo aqui, tá? De novo, eu não estou acreditando nisso, mas é bom a gente ficar de olho. Então, seria possivelmente esse alvo aqui, vou botar essa projeção desse pivô aqui, ó. Seria essa projeção aqui, ó, galera. O Bitcoin poderia buscar a casa dos 22.300 dólares, tá? Enfim, não estou de fato acreditando nisso aqui, tá? Posso ser surpreendido. Tudo pode acontecer com o mercado, então tome cuidado de novo, reforçando o que eu falei ontem para vocês. Não sou aqui nenhum tipo de guru, mago do mercado, não sei o que está acontecendo. Estou usando os meus indicadores aqui, que eu já fiz bastante backtest. Estou fazendo bons trades aqui em cima deles, tá? Para poder operar esse danado aqui, esse dragão indomável que é o Bitcoin aí. Mas cada vez aí estou domando melhor esse bichinho aqui, tá, galera? Que não é fácil, não. Operar o Bitcoin não é para qualquer um, galera. Esse aqui é um mercado à parte aí, tá? Parabéns para todo mundo que está nesse mercado operando aí. Tá, galera? Então, assim, estou acreditando que isso aqui realmente é uma armadilha, tá? Eu acho que esse volumão aqui com esse candle aqui em cima tem muita cara. E a SP500 fazendo esse movimento também, como comentei para vocês, ó. A SP500, extremamente complicado esse movimento aqui agora da SP500, tá? Não está muito... Não está bullish isso aqui, não, tá, galera? Não está nada bullish na minha opinião. E conforme eu comentei para vocês, não acredito muito aí que a gente tenha formado o fundo aí para o mercado. Aí, tá, nessas regiões aqui não, beleza? Então, não mudei a minha opinião, tá? A única coisa que me deixa aqui com a pulga atrás da orelha é realmente o long shot ratio caindo com o open interest subindo. Isso aqui realmente deixa da margem para botar mais liquidez acima, tá? Mas existe um limite também que o mercado consegue e vai conseguir andar, tá? Agora é importante ficar de olho nessas ordens aqui também, tá? Ordens acima aqui. Vamos até puxar as ordens aqui do TRDR para dar uma olhada. O que a gente pode ver aqui. A gente tem bastante aqui ordens de venda nessas regiões aí. Até a região dos R$21.300, R$21.500, tem bastante ordens de venda aqui em R$2.500, tá? E compra aqui também bastante pesada até a região dos R$20.400. Está meio parelho aqui o book, na minha opinião. Vou ficar de olho aqui agora para ver o que vai acontecer. Mas eu ainda estou aí buscando esses shorts para o mercado. Acho que está dando excelentes oportunidades para a gente poder realizar vendas, tá, galera? Então, vamos ver se eu vou estar certo ou errado aí. Só o tempo dirá aqui agora. Então, participe do Grupo Telegram, que eu atualizo vocês aí sempre que tiver algo acontecendo. Deixa eu até fazer um update aqui nesses indicadores. Ver se formou alguma liquidez aqui acima. Porque é importante ficar de olho. Esse aqui é fenomenal. Esse pool de liquidação da BitMEX é fenomenal, cara. Porque eu consigo botar as ordens exatamente aqui. E shortei muito bem nessa região aqui que ele pegou esses pools de liquidação. Vamos botar aqui, então. Fazer um update. Ver se chegou algum pool novo aqui agora formado. Mas, a princípio, não formou nada novo, não, tá? Mas, assim, formou acima. Ele foi lá buscar a parte. Esse aqui já estava aberto antigo. Então, esse aqui vale muito menos, né? Esse pool de liquidação aqui dessa região dos R$20.500 já está valendo muito menos, né? Então, poderia, de fato, ter entrado mais pesado aqui nessa região próxima aqui dos R$21.300. Não fiz porque tem chance de Bitcoin buscar essa região dos R$20.500. Tinha chance de buscar essa região dos R$20.500. Agora está um pouquinho mais difícil, né? Se voltar para cima aqui, pessoal, é um sinal ruim, tá? Então, é até interessante quem está muito pesado aí, de repente, colocar aí um stop. Talvez baixar um pouco o stop aqui agora. Porque, se voltar a subir, daí a coisa pode ficar complicada realmente para os vendidos aí. Que a gente pode ter surpresa, tá? Não estou acreditando, mas tudo é possível nesse mercado, beleza, galera? Então, no mais, é isso que eu queria dizer para vocês aí. Desejo para todos aí bons trades e qualquer novidade eu volto aqui no Telegram avisando para vocês ou aqui no YouTube, tá bom? Um abraço e a gente se vê.